E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. E aí pessoal, vamos lá. Pela favela ou não, já que você é só pobre, você não passa de um bruxão. Demorou, eu vi os cria e corri igual volte, depois eu fui palagem e peguei minha colt. Você não aceita, peguei os caras, pagamos de malandante, levou na cabeça. Subiu palagem, pegou sua colt e se fudeu, virou notícia trouxa, armado em cima, morreu. Falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo pro chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão. E a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo faz junto. Eu queria pegar tu em lenço. Ih, tá pagando de Michael Jackson. Mas você não foge a sua morte porque cena é bom. Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal. E não foi com balas, foram com rimas. Sua chuva é perguê, resolvi me aprimorar. Porque é hip hop, eu tenho que me lapidar. Sabe por que você não vai passar? O rock lindy se esforçou, a madara vai pro seu lugar. Você vai trabalhar, pode não ter perdão. Você acaba de mostrar que tem evolução. Hoje você não conta com a sorte. Falou, rei Jesus perdeu e virou um megazô. Abre minha cabeça, rima com isso que foi o metade. Eu que abri as luzes, cê lembrou pela metade. Então, sem rock lindy, nem madara agora, você quer comparar. Então, cê fica puto, você só pode jupante. Me chame de Hokage, eu sou Naruto. Então, pode ficar forte o que for. Lembra que o alien é meu. Abre o meu coco, você é indelinquente. Abre o meu coco, injetei ideia na minha mente e seu pulpo. Cê apela que é o Naruto, pensamento com o Kuruto. Faltifica a devolução. Enxergue a ideia, que é necessidade, da aldeia que eu vim. O nome dessa porra é anabolizante. Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática, vacilão, da aldeia que eu vim. Não é anabolizante, é tricampeão, seu pulpo. Nessa partida, tricampeão. Em cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida. E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. E no mesmo ano de direito à seletiva. Não vai pro nacional, passou vergonha perante seu povo. Saiu da seletiva e perdeu pra mim de morte. Mano, você vê que não fala nada. Sabemos, mano, que se perde nessa jornada. O hype tá em alta definição. Mas cê tá ligado? E no do vídeo é só madeirada. Cê tá ligado? Mano, não entende dessas paradas. Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake. Quando assim, mano, o type beat é o caralho. Eu sou independente, o próprio beatman. O próprio beatman é mais pro gol. E isso que seu tap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks. Eu tô lá na minha casa, batando no free to look. Ei, volta doce casa atrás. Enquanto esse cara, cê vai ser o seguinte. Pau no fundo hype, eu tô pelo hip-hop. Evoluindo a cena, bico com tudo, SL20. Só que você é muito idiota, mano. Cê tá ligado? É esquinge, não teve o enigma. Até porque eu confundi o free to look. Com outra dimensão, cê tá cortando só no free to ninja. É free to ninja, mas cê tá fraca. E é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga faca. Faco, é por isso que eu faco. Tá, tem cor. Pode vir com isso ódio, macho, negrão. Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago. E se me der uma faca, rapazeiro, mato você e o Bolsonaro. E se me der uma faca, rapazeiro, mato você e o Bolsonaro. E se me der uma faca, rapazeiro, mato você e o Bolsonaro. E se me der uma faca, rapazeiro, mato você e o fico. Pau, 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 pau. Mais um corpo é igual Bob Esponja sugando os caras com a síndrome de Estrela, Lula, Bolusco e inveja nos outros Você quer revolta, mas agora mano joga o praga Júdice, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando de acompanha, tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você é meu amigo a temporada, você tá apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, só tô pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, fraco, sabe que eu me livro Dando um sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é minto, boy, não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Eu sou o teu doce, não escrevo isso Mas do que isso mano, você pode voltar pelas razões É porque eu faço do hip hop, abacaxi, nem enche barriga Mas me encheu de milhões São tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Parou que esse é replay, dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro É por isso que agora Não, não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira blogueiras Chora no sua derrota, lá para os seus seguidores Então, volta pra câmera O foco vai dar para o foco que o foco não sonhou Então, volta pra câmera Meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que isso que está lendo Se é beat up, eu não sei Você joga boom bap ou qualquer bitch Agora, irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que está tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar nessa batalha Que sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje você está longe da Bahia Eu vou matar vocês, embacoados, sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não mato e um rei Trabalhei e me tornei um Mano, sabe agora como eu faço Desde aqui comigo, J.A. Luke Tá chegando na levada, eu vim pra tirar seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado, mano, aqui eu sei Vou matando esse cara, agora eu mando Eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que você manca Mano, eu vejo esse cara a sua boca Que é J.A., faz a preta, não sei lá, sua flecha branca Você trabalhou esse dono um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, Espírito Santo nunca foi visto hoje E é só porque é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, se quem te lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu me amando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, sabe, eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra, sou meu nome Mano, eu sou sujeito no meu bairro E eu não sou sujeito hoje E eu não sou sujeito hoje Não é pra ir, tão gritando Dudu Mano, isso é mentira Cês sabem como é que eu faço O que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito Dudu, você não pode com a quem Cara, tá no meu estado Tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparado tu comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cês sabem te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a gente que a pagou É passar de vir no seu estado Aqui pra te matar Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rapaziada, tamo junto É nóis Obrigado de coração mesmo Pelo apoio, rapaziada Tamo junto É nóis Falou